Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fernando Worker, eu estou aqui no Fórum Social Mundial em Porto Alegre e eu vou falar com o Fábio, do Café na Bike. Isso. Fábio, que legal essa ideia, cara. Me fala sobre o café, sobre essa arte, por favor. Então, na verdade eu sou um apaixonado por café, há mais de 10 anos, desde que eu me conheço por gente, na verdade. E, na verdade, eu consegui o new, útil, ao agradável, desenvolvendo um projeto diferente, diferenciado, inovador, conciliando um café de qualidade e um atendimento diferenciado. Uma bike charmosa, um ambiente charmoso, tem todo um charme, tem toda uma inovação e tem um café de qualidade que é o mais importante também. Fábio, qual o café que você vai preparar para mim? Café, olha, eu vou te preparar um expresso orgânico, um grão orgânico, ele é um grão mais, ele tem um gosto mais suave do que o tradicional, expresso. Então é isso que eu vou preparar para você. Jóia, vamos lá. Trilha pro rio, cachoeira, cascata no berro, tucano e canto do sapiá, no voar da borboleta, açaíra bem faceira, fica espreita na procura do jantar. Abelha nativa fazendo colmeia, olhando pra lá e pra cá. Desperta, né? Sim, eu te desperto, exatamente. É o que eu preciso lá. Legal. Cara, tudo funciona muito, é muito legal, é da hora. Orgânico, Espírito Santo do Café do Mercado. Na verdade, os grãos vêm de, são tipos diferentes de grãos, né? Sim. Então, de regiões diferentes do país. Ah, entendi. Então o Café do Mercado trabalha com vários tipos de grãos e vários produtores de várias partes do país. Minas Gerais, Sul de Minas, enfim. Que bacana. É arte pura. É. Olha o cheirinho que gostou disso. Vocês estão aí, vocês devem estar sentindo, olha o aroma, olha, fecha os olhos que imagina, porque é bom pra caramba. É muito bom. Eu experimento sem açúcar e sem adoçante. Ah, então você é um apreciador de café. Sim. Nossa, a gente sentiu o gosto do café. Isso mesmo. E tem algum jeito certo, não? Tipo, é experimentar agora e sentir. Olha, é experimentar e sentir, na verdade, tu vai sentir que ele não é tão amargo, que ele não tem aquele amargo forte no final como o expresso tradicional. Legal. Vamos lá. Nossa, é demais. Eu fico emocionado, que eu curto muito. Preciadores de café, né? Muito caro, olha que legal, arrepia. Bom, galera, pra vocês que vêm aqui no Fórum Social Mundial, não deixem de conhecer o Fábio e não deixem de conhecer o Café na Bike. É isso? Show de bola, é isso aí. Show de bola. Venham conferir e venham tomar um cafezinho com a gente. É isso aí. Esse foi o Worker TV. Eu agradeço ao pessoal do Polco Pirata, o pessoal aqui da organização do Fórum Social Mundial. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Lá na sombra da laranja e do manão. Sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá.